Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Oi turma, que bom o seu play aqui de novo. Começa agora mais um episódio do nosso Ranking Rádio Disney. Vou te mostrar as músicas mais pedidas aqui da Rádio Disney. E claro, muita novidade, muita informação, muita curiosidade. A gente vai relembrar umas músicas legais também. E hoje eu não tô sozinho não, hein? A partir de agora ela estará aqui com a gente. Vanessa, cadê você? Tudo bom? Oi Serginho, oi você que curte a Rádio Disney. E acompanha o Ranking, as melhores músicas escaladas aqui pra você. E a gente comenta tudo. Eu adoro quando a gente já começa o Ranking com estreia e de grandes estrelas nacionais. E nossa candidata da semana já passou por aqui antes, viu? A subida máxima tem banda essa semana, hein? O Ranking hoje tá assoprando velhinhas pra um cara que todo mundo aqui na Rádio Disney adora. Ah, e o Top 5 dessa semana, vou te contar, hein, Van? Tá incrível, cê vai curtir. A estreia de hoje tem tanto artista bom nesse feed que se eles anunciassem que fariam uma banda, olha, eu ia ficar animada. Eu tô falando de Murder Beats, Pharrell, Quavo, J Balvin e Anitta. No mais! E sabe que além dessa parceria aí, né, Anitta tem mais novidade. Na última sexta ela lançou um clipe novo, Gata. É o nome da música em parceria com o cantor Shenshu Corleone. E teve mais de 130 mil plays no YouTube. Em poucas horas de lançamento, viu, Van? E calma lá que não é só isso não, viu? Ainda na última semana ela confirmou pra todo mundo que vai ser a primeira cantora brasileira a se apresentar no palco principal do VMA, que vai rolar no dia 28 de agosto em Nova Jersey. E ela também é uma das indicadas ao prêmio na categoria Música Latina. Com isso, a cantora também é a primeira artista solo brasileira a ser indicada no evento promovido pela MTV. Ela arrebenta, né? E a Anitta tá com tudo mesmo, né, Van? Parceria nova, clipe novo, apresentação especial, álbum novo também. E por tudo isso, ela tá aqui, né? Na estreia do nosso ranking Rádio Disney dessa semana. Estreia Rankings Rádio Disney. I'm the baddest, I wanna have it, I wanna have it all I want this one, this one, that one in a week or so See, I'm a savage, you're gonna have it, I'm gonna hear you go You're the best, tell me, mom, you're baby, I know Vamos todo el día, dime que necesitas Baby, you know that I got it, sabes que soy Anitta Y yo pongo y pongo party rasta, ela em mantequilla Mi cuerpo é tu fiesta, no parito, espera Candidato ao ranking Rádio Disney. Ó, ele já apareceu aqui antes, vou te dar duas dicas, Serginho, aí a gente vai ver se você vai acertar. Primeira, ele é um cara ultra romântico. Segunda, ele é um compositor de peso que já fez música pra muita gente bacana do sertanejo. Você já sabe quem é? Olha, eu já tava na dúvida aqui, viu, Vã? Mas com essas dicas eu tenho um chute aqui, ó. Rafa Torres, um dos maiores compositores que eu conheço, viu? O Rafa já teve músicas em trilhas sonoras de novela, você sabia dessa? Pois é, eu assistia. E a música Vida é um Rinho não só tava na trilha sonora, como levou o cantor a fazer até participação especial pra cantar em um restaurante, voz e violão. A música tema do casal jovem da novela. Eu assisti e eu confesso, eu me emocionei, viu? Eu particularmente, Vã, sou suspeito pra falar, eu gosto das músicas dele, viu? Por isso que a gente já vai chamar aqui um trechinho, ó, 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 de primeiro em plus, o candidato ao ranking Rádio Disney. Só não faz isso na minha frente, não grava na minha mente, o outro cara com você. Não beija ele na minha frente, que o coração não sente, o que os olhos não podem ver. Joga minha moral no chão, entregue seu coração, pode beijar ele então. Mas não faz isso na minha frente, na minha frente, não, 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 não. Subida máxima. A subida máxima dessa semana foi enorme, hein, Vã? Os caras subiram da décima primeira colocação, deixa eu fazer a conta aqui, pra oitava, acredita? Sensacional, mas a gente também tá falando do Maneva, né? Eles estão com o lançamento Mundo Novo, é o nome do álbum que veio pra coroar aos 17 anos de carreira e a gravação do projeto foi na Fabriqueta, um espaço de evento super bacana aqui da cidade de São Paulo. Não é pra qualquer um não, viu? E na última semana, né, eles ainda fizeram mais uma parceria, dessa vez com a banda Bloco do Caos, que lançou um novo álbum. Os meninos são demais mesmo, né? Merecem subida máxima, mais que merecida. Senhor Vinheta, por favor, oitava posição. Não dorme não, que eu tô na porta do teu prédio, e trouxe aquele de remédio, que é pra te recompor. Vem, desce então, que eu tô sozinho aqui no térreo, vem sem pressa que eu te espero, pra te chamar de amor. O ranking Rádio Disney tem história. E no Rádio Disney tem história de hoje. A gente vai comemorar o aniversário desse cantor e compositor canadense, que tá completando 24 aninhos. Tô falando do Shaw Mendes. Shaw Peter Raul Mendes nasceu no dia 8 de agosto de 1998, em Ontário. Começou a tocar violão aos 14 anos, e menos de um ano depois, começou a postar covers no YouTube. Shaw começou a atrair muitos espectadores no aplicativo Vine, né? Depois de um cover de As Longas You Love Me, do Justin Bieber. Que inclusive, mais tarde, fez uma música com o Shaw, chamada Monster, que acabou entrando pro álbum Wonder. Quer ouvir um trechinho? Em janeiro de 2014, o empresário Andrew Gatler trouxe Shaw Mendes pra Island Records. Logo em seguida, Shaw ganhou o concurso Best Cover Song de Ryan Seacrest. Em junho de 2014, veio o primeiro single, e ele se tornou o artista mais jovem. A estrear no top 25 da Billboard Hot 100, o single em questão é o Life of the Party. O primeiro álbum de estúdio chegou em 2015, o álbum intitulado de Handwriting. O disco contava com músicas como Kid In Love, Something Big, Never Be Alone, e com o grande sucesso Stitches. Este aqui, ó. No final de 2015, Shaw Mendes e a Camila Cabello, que na época era membro do Fifth Harmony, lançaram em parceria o single I Know What You Did Last Summer. Em 2016, Mendes fez sua segunda turnê mundial e esgotou todos os 28 shows na América do Norte e Europa em poucos minutos. No mesmo ano, o cantor lançou o seu segundo álbum chamado Illuminate. O álbum teve como primeiro single a música Treat You Better, que alcançou o top 10 na Billboard Hot 100 e ganhou o certificado de platina tripla. Vamos ouvir um trechinho desse sucesso então aqui, ó. Vai, Shaw! Mendes embarcou na Illuminate World Tour em 2017 e lançou o single There's Nothing Holding Me Back, que foi incluído na edição de luxo do álbum Illuminate. A música foi o terceiro single do cantor a chegar no top 10 dos Estados Unidos. Aqui no ranking Rádio Disney tem história. A gente ouve um trecho de There's Nothing Holding Me Back. Em 2019, Shaw e Camila Cabelo começaram um relacionamento, né, que durou até novembro de 2021. Junto desse relacionamento veio também a nova parceria no single, que foi um sucesso em todo o planeta. Tô falando dessa música aqui, ó, Senhorita. I love it when you call me, senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh-la-la-la. It's true, ooh-la-la-la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me, senorita. Em 2022, Shaw postou trechos de uma música em seu TikTok e logo em seguida lançou a sua nova música, que fala sobre o fim de um relacionamento dele com a cantora Camila Cabelo. A música em questão se chama When You're Gone. E agora, o Top 5 do ranking Rádio Disney. Então, começando aqui o nosso belíssimo Top 5, com a dupla que tem agitado o momento com as polêmicas, né? Mas como família é uma coisa muito importante, apesar de tudo que andam dizendo por aí, recentemente aconteceu o aniversário do filho da Simone. E claro que sua irmã mais velha não ia deixar de dar um abraço no sobrinho e apareceu sim na festona. E a história toda do separa ou não separa que vem rondando a carreira das meninas nos últimos tempos, hein? Na última semana, veio à tona a notícia de que a separação da dupla ainda não aconteceu por conta dos empecilhos no contrato que elas têm com a gravadora e as perdas financeiras que viriam com esse rompimento. Nem Simone e nem Simária estão dispostas a cumprir. Complicado isso aí, né, Vã? Mas quem agradece que elas não se separaram tão cedo é a gente, né? Porque aqui elas continuam firmes e fortes no nosso Top 5, nesta posição da vinheta aqui, ó. Quinta posição. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Na vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Não, esse homem é um ícone, né? É maravilhoso. Além de pianista, cantor, produtor, compositor, ele ainda escreve adaptações de livros, filmes pra musicais. O melhor é que a gente já tem as primeiras imagens oficiais de O Diabo Veste Prada, o musical, disponíveis. Ah, Vã, o musical tá em cartaz em Chicago, nos Estados Unidos, em uma curta temporada antes do lançamento oficial na Broadway, lá em Nova Iorque, né? Em fevereiro de 2023. As fotos foram divulgadas em primeira mão pela revista Entertainment Weekly. A peça tava em desenvolvimento desde 2015, a estreia chegou até a ser agendada pra 2020, mas por conta da pandemia acabou sendo adiada e agora finalmente vai se tornar realidade. Quarta posição E aí um show, no Maranhão, no final de julho, uma fã arrancou um colar do pescoço do Gustavo Lima, né? O item era avaliado em cem mil reais e o mais inusitado, dona Vã, é que ele foi devolvido pro cantor essa semana, né? Pois é, Serginho. A fã que tava com colar diz que adora o Gustavo, que é fã dele desde os treze anos e que foi a primeira vez que ela assistiu um show do Embaixador. Com medo do que aconteceu de ter ficado com colar e o Gustavo ter raiva e não querer mais voltar ao Maranhão, ela procurou um radialista maranhense pedindo ajuda pra devolver o objeto ao seu dono. A fã, Vã, diz ter tentado contato com a assessoria do Gustavo, mas sem sucesso, viu? No final da história, quem ajudou a menina foi a radialista que conseguiu entrar em contato com uma pessoa da equipe do cantor e devolver o colar. Ô, Gustavo, agora com colar em tudo. Canta pra gente aqui um pedacinho, vai. Terceira posição. Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Felipe Araújo Dilcinho Paga de louca aqui no Top 5 pela terceira semana seguida. Esses aí estão com tudo, viu? A gente já viu que eles chegaram pra ficar mesmo. Eu acho, viu, Vanzinha? E você viu, inclusive, quem fez aniversário nesses dias? A Bela. A filha do Dilcinho completou um aninho de vida e claro que o Dilcinho postou foto pra comemorar ao lado da família e diz que faz um ano que tá vivendo o sonho, né? E que ama a neném mais que tudo nessa vida. Em uma entrevista, o cantor falou que se esforça muito pra acompanhar o crescimento da filhinha e poder ver o crescimento dela apesar da agenda de shows e projetos que ele tem com a carreira, né? Então é mais que merecido ele estar nessa posição. Segunda posição. Fala pra ele que vai ser feliz daqui a pouco volta. E agora, a música que você elegeu como a número um do ranking Rádio Disney. Então chegou, chegou o momento mais esperado por todo mundo, por todos os ouvintes aqui no nosso querido ranking Rádio Disney. Chegou! É ou não é? Além de músico, é ator. Harry Styles enfrenta mais um desafio em sua carreira agora, hein? Na última semana, o cantor teve que passar por três horas de sessões de maquiagem pra esconder suas 60 tatuagens por causa da gravação do filme. Não se preocupe, querida, que tem lançamento marcado pra ainda esse ano, viu? Nossa, 60 tatuagens, mano! As 60 tatuagens de Harry foram cobertas com pigmento vermelho, depois pigmento verde, talco e ainda teve um creme, tipo uma base, sabe, no tom da pele do músico? Pra finalizar o processo de cobertura dos desenhos e impedir que a maquiagem fosse saindo durante as filmagens. Ah, e o filme é dirigido pela atriz e cineasta Olivia Wilde, também namorada de Harry Styles, né? Não se preocupe, querida, é ambientado em uma cidadezinha americana durante a década de 1950. Enquanto não estreia o filme nos cinemas, a gente vai cantando Harry Styles aqui, ó, nesta posição aqui, mais do que disputada. Primeira posição! In this world, it's just us You know it's not the same as it was In this world, it's just us You know it's not the same as it was As it was As it was You know it's not the same É isso, gente, chegou ao fim mais um Ranking Rádio Disney sensacional, valeu Serginho, beijo pra todo mundo, continuem aqui nas plataformas digitais acompanhando todo o nosso trabalho, todo o trabalho da produção, que traz muita coisa bacana pra você. Um beijo! Olha, gostei, viu, Van? Eba, que bom você aqui com a gente. Então vamos deixar combinado assim, né? Até semana que vem, obrigado pelo seu play, pelo carinho, pela companhia de sempre. Semana que vem, o seu Ranking Rádio Disney tá de volta. Beijo todo mundo! Fica na paz! Esse é o Podcast Ranking Rádio Disney.